Um bendão real vos entregou o rei, pra vós sofrá-lo-siei. Corajosos, pois dentro do vermelho rei, marchando para o céu. O valor de demor, por Cristo pronto a sofrer, me alerguei o teu rendão, de licença até morrer. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Envolvado por já o teu batalhóis, orgânios do valor. Morrer, pois vejamos todos a Jesus verás, E ao seu rei, ao meu céu, O que na batalha sempre são fiéis, o homem que enganará O valor que chegou, o Cristo provou a sofrer O que na batalha sempre são fiéis, o homem que enganará O que na batalha sempre há de morrer O que na batalha sempre há de morrer O que na batalha sempre há de morrer